Um valadarenses que morou em Massachusetts, é assim que pronuncia, nos Estados Unidos da América, ele morreu depois de salvar uma criança de afogamento na Carolina do Sul. O caso foi registrado na última quarta, ele ganhou repercussão no fim de semana. A Vivian Dias vai contar pra gente. Ele morou em Massachusetts, mas o afogamento foi em outra região dos Estados Unidos da América. Você tem informação, Vivian. Exatamente, viu, Nico? Olha só, Romilton Andrade, né, faladarense de 63 anos, ele morreu depois de um ato heróico, viu? De acordo com o boletim de ocorrência, de acordo com as informações, ele estava acompanhado de alguns amigos de Massachusetts em uma praia quando percebeu que uma criança estava se afogando. Imediatamente, ele entrou na água para salvar o menino. E, mas infelizmente, ele acabou se tornando a vítima do afogamento. Romilton, que é natural de governador Valadares, salvou a criança, mas se afogou. E mesmo sendo encaminhado ao hospital, ele não resistiu e morreu, viu? Amigos contaram que os pais da criança não estavam por perto no momento em que a criança se afogava, viu? E quando eles chegaram, encontraram o filho salvo e o valadarense já tinha sido encaminhado ao hospital, viu? Os pais, que são cidadãos dos Estados Unidos, ainda foram ao hospital para agradecer Romilton, viu? O mineiro, ele era diácono, era uma pessoa muito querida. E algumas pessoas comentaram nas redes sociais que ele morreu como um grande herói, viu, Nico? Romilton vivia nos Estados Unidos há 37 anos e, a pedido da esposa, que quer enviar o corpo para o Brasil, amigos e familiares estão reunindo para organizar uma campanha para fazer o envio do corpo de Romilton, viu, Nico? Volto com você. Obrigado, Vivo, por sua formação, né? Nossos sentimentos aos familiares, ao herói, né? Familiares do herói, né? 37 anos nos Estados Unidos da América. E essa questão do traslado para cá do corpo, né? Muito caro, realmente, né? Quem puder ajudar, acho que é importante os amigos se unirem nesse esforço, nesse instante, né? Tchau, tchau.